Agora no bocão. No bocão agora, vai. Dois, três e... Bem, nesse período de verão, é um período que as crianças estão de férias, nós pais estamos também às vezes voltados aí pra fazer mais atividades com as crianças e eu acho importante pra quem tem filhos pequenos, não só filhos pequenos, mas de qualquer idade, fazer atividades com que a pessoa, com que a criança consiga ter uma relação melhor com a comida, interagir com a comida e isso melhora também o seu aspecto nutricional e a sua relação com a comida. É importante porque a gente vai muito pra praia, a gente faz muitas atividades onde as crianças, e não só as crianças, mas nós também precisamos ter um pouco mais de hidratação, a gente precisa ter um suporte de vitaminas mais interessante e fazer uma alimentação equilibrada, principalmente pra gente ter um grau de hidratação e não adoecer durante esse período, é super importante. Então quando a gente olha o prato, independente do tipo de refeição, seja o café da manhã, seja o almoço, seja o jantar, quanto mais cor tiver no prato, é melhor, porque cada cor tem uma vitamina ou mineral diferente. E aí a gente consegue obter todos esses benefícios da nutrição e a gente consegue ter uma melhor imunidade, a gente consegue ter uma melhor disposição pra aproveitar esse período das férias da melhor forma possível. As meninas, como todas as crianças, elas passam por etapas de rejeitar alguns alimentos e acabam comendo sempre as mesmas coisas. Então no café da manhã dela geralmente a Melina, que é a mais velha, come tapioca, né, com uma fruta, não toma café com leite. E a Isadora já gosta de ovo, de fruta, café com leite, se deixar ela comer bastante aí no café da manhã, eu acho que é a principal refeição dela. E pra gente também, né, vai o ovinho, que não pode faltar. Uma fonte clássica de proteína, né, o melhor alimento que existe. E a fruta. E o pão é de vez em quando, nem sempre. Bom, quando as frutas chegam da feira, né, geralmente a gente faz a compra das frutas em uma senhora que trabalha aqui próximo. E aí ela já vem direto pra pia pra ser higienizada, pra poder ir pra geladeira. E a gente já deixa esse preparo todo cortadinho pra facilitar durante o dia, porque elas comem muita fruta. Então durante o dia elas ficam pedindo o lanche da manhã, entre a manhã, entre o café da manhã e o almoço, é fruta. Então se toda vez eu tiver que cortar pro temildinho pra poder servir, então por isso as frutas já ficam cortadinhas que facilita tanto nessa parte da higienização quanto de servir também. É, em relação ao almoço e o jantar, essas grandes refeições, acaba não tendo uma mudança tão grande na cor, né. Então essa cor realmente é importante. Elas estão no processo de transição alimentar. Então, como a minha esposa falou, existem alguns pontos de rejeição. Só que como pai e como profissional também, a gente entende realmente a importância de fazer uma alimentação mais versátil, mais colorida possível. Porque tá diretamente relacionado ao crescimento delas, né. A disposição, até a inteligência, né. O nosso corpo literalmente é o que a gente come. Então a gente tenta realmente passar isso pra elas. Então sempre uma carne vermelha, uma carne branca, de forma mais magra, né. Então uma carne moída, carne suína também, que tem um custo-benefício legal e tirando aquela capinha de gordura, elas gostam. Sempre uma fonte de carboidrato, um macarrão, um arrozinho, um feijão. Então a gente sempre tenta fazer uma alimentação clássica do brasileiro, né. É, o arroz e o feijão não podem faltar. Então a gente já cozinha o feijão pra semana inteira. Já deixa na geladeira já em porções, algumas porções congeladas pra ir tirando também no decorrer da semana. É moderação, né. Moderação acho que é a palavra porque mesmo a gente entendendo que existe uma faixa etária indicada pra começar a introduzir o açúcar, que é a partir dos dois anos, né. Às vezes os pais acabam perdendo um pouquinho a mão nisso pra agradar um pouco as crianças. E esse excesso de açúcar, esse excesso de açúcar pode deixar as crianças muito agitadas durante esse período e até impactar negativamente no âmbito da casa, né. Porque as crianças sem muitas atividades aí, sem o colégio, né, nesse período de férias, a gente mesmo tá buscando atividade de todas as formas pra entreter elas e também a gente poder, né, poder também fazer as nossas atividades. Então realmente é essa questão de moderação. Porque nós gostamos de doce, né. Nós temos o costume. Só que a gente ensina pra elas justamente ter em momentos específicos pra que não impacte no sono, pra que elas consigam realmente ter a disposição que precisam, né. Assim como a gente. E aí a dica que a gente dá nessa situação é não comprar no supermercado pra ter em casa. Porque isso já faz parte do nosso, da nossa rotina. A gente não compra o doce, a bolacha pra ter em casa. Mas no final de semana a gente sai pra tomar um sorvete, se quiser tomar um chocolate quente, toma. Então é uma coisa que a gente trouxe da nossa vivência enquanto casal, assim, antes de ter elas, a gente já não colocava esses itens na nossa lista de supermercado. Mas a gente come quando tem necessidade, quando a gente sai, quando tem um aniversário. Preferido até o redirecionamento de investimento financeiro, né. A gente ter uma grande gama de frutas possíveis. Justamente pra que nessas situações que elas querem um docinho, que elas precisam de um anjo. A gente ter as frutas ali acessíveis, já higienizadas, já cortadinhas. Muito mais fácil e muito mais nutritivo do que abrir um pacote de biscoito. Do que comer um chocolate. Isso a gente deixa lá pro final de semana, pra uma festinha. E outra coisa que elas gostam muito, tanto de comer quanto de participar, é fazer o bolo. O bolo, assim, tradicional, só que mais fit, né. A gente já faz com aveia, com banana. Então elas adoram esse momento que é pra mexer a massa, colocar os ingredientes. E aí coloca no forno, tem esse tempo de espera, aquela ansiedade pra ver o bolo. Isso é muito legal. É uma coisa que a gente já faz desde quando elas eram muito pequenas. E é muito bacana, assim, de vez em quando elas pedem pra gente fazer o bolo. Isso é legal porque melhora realmente a relação da criança com a comida, né. E também a relação familiar, né. A gente consegue fazer algumas atividades juntos. As refeições que a gente consegue fazer juntos são refeições muito prazerosas, né. São poucas, mas são... E são lembranças que a gente leva, que elas levam também, né. Então eu acho importante ter essa relação. Porque a comida, ela aproxima as pessoas, né. E realmente se for uma comida saudável e rotineira de casa, além da gente se aproximar, a gente consegue ter uma saúde familiar, né. Isso que é legal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.